Eu já zerei Dead Island e, mano, você deve estar começando a jogar agora e tinha coisas que eu gostaria de ter sido informado antes de começar a jogar. O jogo vai te deixar meio livre pra você descobrir e explorar, mas eu vou dar umas dicas que eu acho que vai tornar a sua experiência no Dead Island 2 bem melhor, principalmente na sua primeira run, tá? Por quê? Porque a primeira dica que eu daria é zere o jogo, tá? Pausando o jogo, vindo em estatísticas, você consegue descer e ver a sua condição aqui na missão da história concluída, tá? Então fica de olho nisso aqui, mas vai avançando nas missões principais, porque algumas coisas que essas missões vão liberar, por exemplo, é a sua árvore de cartas, de habilidades completa, tá? Então é aqui que você vai brincar de build no seu personagem e só libera todos os slots quando você finaliza o jogo. Mano, até lá não libera, tá? Além disso, também vai liberar outras armas, armas sagradas e essas armas vão acompanhar o nível do seu personagem, ok? Então bora que eu vou dar agora umas dicas enquanto a gente explorar a Venice, que é o meu local favorito aqui do jogo, tá? Uma dica bem importante que eu vou dar pra vocês é com relação à gestão de dinheiro, mano. Não vejo sentido em ficar acumulando muitas armas aqui, no caso as minhas estão até... Não, eu vou usar o Akizaki mesmo, ali é aquela lâmina ali, né? Apesar que eu não usei ainda essa lâmina de combate. Mas enfim, a minha dica pra vocês é farma a arma e separa as suas principais, né? Então como vocês podem ver, eu faço quatro armas principais e quatro armas à distância, né? Então quatro armas melee e quatro armas de combate à distância. Eu distribuí os elementos das armas, vocês podem ver que a minha Wakizaki ainda nem tá arrumadinha. Mas eu tenho uma de choque aqui. Ah, é porque eu acabei de dar a de fogo. Mas o esquema é você ter uma de choque, uma de fogo e uma de água, tá? E eu não tenho aqui porque eu acabei de mudar o loadout, tá? Mas então a minha dica é sempre tenha o loadout arrumadinho. Deixa eu ver, onde é que fica a bancada desse lugar aqui mesmo? É desse lado? É desse lado aqui. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui na bancadinha, vou pegar aqui a minha... O A... O A... Como é que eu não é? O Akizaki e eu vou colocar o modificador nela. Eu vou colocar um de fogo, eu acho que eu tô sem nenhum de fogo. Deixa eu ver. Eu tenho só raio, é. Eu tô sem modificador de fogo, então nela eu vou colocar o modificador de fogo, certo? Ela já vai mudar a aparência, já vai ficar irada. E eu vou colocar algum básico, tipo esse aqui, qual que é? Aumenta acerto, acerto dano, desacerto críticos, mas... Não, eu não quero não. Eu quero é que aumente o dano. Tem um aqui que aumenta o dano. Ah, eu tô sem recurso. Beleza, mano. Mas aí o segredo é o seguinte, mantém sempre a arma com vários elementos, tá? E venda suas coisas, tá? Então, por exemplo, eu não tô utilizando aqui a minha faca militar, mano. Eu... Assim, óbvio, você vai testar e vai ver qual que você prefere usar, mas eu, no caso, já tô com as minhas armas bem arrumadinhas aqui. Vocês podem perceber que eu gosto de lâminas, né? Então, assim que você tiver a chance, e eu não sei porquê, só que ela não tá aparecendo aqui. Ela deveria... Ah, não, tá ali, ó. Que verdadeira. Ela tá aqui, é essa aqui, né? Faca militar. Pô, tá faltando alguma coisa aqui, mano. Não, 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 não. Ah, é porque não dá pra vender essa aqui, tá? É porque não dá pra vender a fúria da Emma, porque ela é... Beleza. Então, eu vou vender aqui a faca militar. E é isso aí, mano. Acumule dinheiro. E conforme você acumular dinheiro, compre isso aqui, ó, que são os fusíveis, tá? Cada um deles custa 1.500 e você tem um limite do quanto você pode carregar, tá? E por que você vai ficar carregando esses fusíveis? Porque neles vão ter os melhores loadouts. O que... Ó, por exemplo, o meu já tá marcadinho aqui, né? Lembra de marcar. E o que eu te daria de dica, mano? É... Faça isso depois que você zerar o jogo. Porque o loot desses lugares vai ser um loot que vai acompanhar o seu... O seu nível, mano. Então, se você não tiver nível alto, você vai pegar uns itens meio merda. E vai custar caro pra essas armas, tá ligado? Então, tenha um nível alto. E esse negócio do fusível é bem simples, né? Você vai jogando mais ou menos até chegar nesses lugares que tem a caixinha. Você vai montar. E todo lugar de fusível é bem padrão, tá? Deixa eu chegar nesse aqui que eu já mostro pra vocês. Falou, trouxa! É aqui, ó. Então eu vou montar ele. Ele vai abrir. Vai ter algum zumbizinho pra eu matar bem tranquilão. Eu já vou dar ali aqui, ó, uma retada na cabeça. E aí sempre vai ter uns loadouts pra você pegar. Item, né, né, né. Mas o importante mesmo é aquela caixa azul ali. Caraca, voou um zumbi. O que é isso, velho? Um zumbi bomba aqui, mano. Deixa eu finalizar ele rapidão aqui. Ele vai explodir de novo. O mais importante que você quer nesses lugares, além de todo esse loadout... Ah, na moral, mano, sério, não? E pior que ele vai explodir aqui, tá tudo molhado. O que você quer mesmo é essa caixa aqui, tá? Quando você clicar pra abrir, olha o barulhão, ó. E vai vir algum item irado, que nem no caso foi esse pique aqui, né? Se você quiser guardar eles, beleza. Mas aí vai de você. Eu realmente recomendo você vender e sempre ter fusíveis na mão. Aliás, ó, aqui tem mais um. Eu vou lá nessa base militar enquanto isso pegar ele e a gente vai matando zumbis. Outra dica, vamos ver. Essa eu teria que achar alguns... O berrador é chato pra caramba. Ai, caraca. Que susto, velho. Eita, não. Espera aí que aqui tem uma hordinha cabulosinha, hein, mano? Matei o berrador. Vambora, eu não quero matar eles, não. Vamos pra lá. Aliás, pra você ver a noção de como é importante terminar o jogo. Em determinado momento, os trituradores vão começar a dar um loot que só libera a partir de um certo ponto da campanha, tá? Que é, no caso, as melhorias... Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Putz, pera, nem bem modifica. Mas são as melhorias especiais do jogo, são nos zumbis especiais, tá ligado? Só que, tipo, só libera depois de você avançar. Então não vale a pena você terminar... Você explorar o jogo antes de você terminar o game, tá? Aproveita e faz isso. Vamos lá na base militar enquanto isso. Deixa eu ver se ele vai me dar um caminho fácil. Eu vou puxar o meu revolvinho porque ele é bonitão. E ele dá um elemental de choque. É bem legal, né? Ah, eu queria uma dica, mas essa dica acho que... Ah, talvez lá eu encontre. Tem alguns zumbis que são especiais no jogo. E você vai saber que eles são especiais porque eles vão ter um nome na cabeça. Deixa eu ver se eu acho algum desses com um nome na cabeça. É que eu teria que dar muita sorte agora pra achar. Ó, corredor espinhoso, não. Caminhante, não. Caminhante, não. Nunca é o zumbis normais, tá ligado? Tipo, eles vão ter um nominho tipo assim. Ah, vai ser o Matias. Vai ser o não sei o que. E aí esses zumbis é importante você matar eles pra conseguir as chaves pra liberar as paradinhas, tá? Eu vou avançar aqui. Eu tenho certeza que dentro da base militar vai ter alguém porque eu ainda não fiz a exploração aqui. Tá, aqui tá só por enquanto os caminhantinhos. Ele já tá me dando os fusíveis. Os fusíveis estão ali fora. Deixa eu ver se você tem nome, amigão. Beleza. Almoço, circula. Aqui estão meus fusíveis. Vai abrir essa caixa aqui, ó. Agora provavelmente eu vou ter que dar uma limpada aqui na galera. Não. Ah, né? Liberou isso aqui. Bom, como eu falei mais uma vez, a gente libera uma dessas caixas aqui, né? E aí mais um item especial. Agora uma espada de oficial. E é isso, né? É. Flutezinho. Nananã. Beleza? Eu vou ter que matar esse grandão, velho. Vamos dar uma canseira nele. Ó, aqui vai minha outra dica, tá? Deixa eu ver se ele tá com bastante vida, tá? Eu só não queria que tivesse outros zumbis na região. Então deixa eu dar uma canseira neles. Vou jogar aquilo ali que eles vão parar pra pegar. Beleza. Deixa eu puxar esse grandão pra cá. Pegar o revólver pra vender depois. Os grandões, tá? Esses caras você vai trombar eles bastante no jogo. E aí a dica que eu daria pra vocês pra matar eles é usar armas rápidas, tá? Então eu vou usar minha faca. Vocês vão ver porquê, ó. Ele vai... Vamos ver. Ele pulou. Parece que esse ataque você pula também. Você não vai tomar dano. Vocês viram? Ó. Esse aqui é o caminho, ó. Bloqueia os ataques dele, tá? Ele morre muito rápido, mano. Pra arma rápida ele morre muito rápido, tá? Mano, não importa a arma. Se for aquele... O soco inglês, tá ligado? Tudo isso, mano, mata esse bicho numa velocidade absurda, tá? Até melhor do que nos menorzinhos as armas rápidas. Nos menorzinhos você pode usar as armas pesadas. Mas nele você pode usar essas paradinhas. Tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho pra contar aqui pra vocês. Porque essas são as principais dicas mesmo. Aqui tem, como sempre vocês sabem, coisinhas pra explorar, né? Então sempre usa o seu mapa. As missões secundárias também ficam por aqui. O fast travel você vai liberar bem na frente do game também, ó. Aqui tem missão secundária pra eu pegar. Aliás, as missões secundárias é bem legal. Eu não vou conseguir mostrar aqui nenhuma pra vocês. Mas as missões secundárias, elas liberam alguns lugares específicos dentro do jogo. Então, tipo assim, pô. Você vai ter uma missão que vai ser uma salinha específica em algum lugar. É por aqui por dentro mesmo. Então, às vezes você vai ter alguma missão específica em algum lugar. Ah, o que que é? E vai ser missão secundária. Dentro desses lugares, depois você faz a missão secundária e você... Oi? Ah, tá. Porque ele já tá fazendo. Tá ciclando. Beleza. Espera aqui, irmão. Poucas ideias, hein? Vou já preparar uma arminha aqui porque aqui eu vou passar correndo. Não vou perder muito tempo, não. Então, tem vários lugares que só depois que você fizer a missão secundária, você vai poder entrar. E aí lá dentro vai ter, tipo, uma caixa com uma chave X ou Y, tá ligado? Vamos lá. Deixa eu ver se eles vão. Aqui foi uma horda. Mas a gente podia simplesmente ignorar na missão. Isso é outra coisa, tá? Quando você tiver que matar todos os zumbis, o jogo vai ser bem específico. Tipo assim, mate todos os zumbis, tá ligado? Em alguns momentos não vai ser. Então, quando ele não for específico sobre você matar todos os zumbis, se você quiser ignorar os zumbis e sair correndo... Era algum saindo do chão, né? Você pode, tá? Você pode simplesmente ignorar e sair correndo pra às vezes não perder tempo em umas briguinhas meio meia boca. Ou então perder sua arma, né? Que é quebrar uma arma favorita sua que estiver meio passando aperto. Você não precisa, tá? Ele vai demorar pra abrir aqui, pelo jeito. Se a gente vai dar uma cancerona... Eu ia dar uma cancerinha. Eu ia falar, vou dar uma cancerinha neles. Mas foi uma cancerona, velho. Caraca, rasguei eles inteiros. Nossa, essas portas são lentas, né? Que doideira. Vamos lá. Pode abrir, moço. Cara, que louco isso aqui. Na missão você tá tenso, porque tem horda te seguindo, né? Mas aqui não. Aqui eu só tô... Lá, lá. Eu nem acertei o tiro. E lá vamos nós, hein? Ó, e tem a missão secundária ali, hein? E é aqui o lugar? É aqui o lugar. Beleza. Nem ferrando. O que foi isso, cara? Caiu numa armadilha. Hum. Hum. Mas, ó, temos um problema, hein? Porque, pelo jeito aqui, ó. Eu não vou conseguir ativar. Precisa do cartão de acesso da torre de salva-vidas. Ahn. Ok. Devo conseguir abrir por dentro? Boa pergunta. Ai, vai me eletrocutar. Putos. Tem que correr. Foda-se! Liberado. Ai, meu Deus. Muita armadilha, cara. Ai. Cacete. Ai. Cadê minha caixa azul, cara? Deve estar ali, ó. Aí, ó. Ai. Cura, caralho. Eu devia ter trazido água aqui. A água consegue desarmar isso aí, velho. Ai. Ai, deu certo. Conseguimos. E provavelmente, agora, se eu subir aqui, eu vou ter uma missão secundária que vai liberar alguma coisa, né? Vamos mostrar. Olha aqui, ó. Projeto. Você viu? Tudo em região de missão secundária, tá ligado? Ó. SMG. Mano, uma SMG, mano. É a segunda que eu pego no jogo, tá ligado? É muito difícil pegar esse SMG, mas é tudo azulzinho, eu vou vender tudo. Foda-se. Ah, isso é uma boa, tá? Usa o cofre também. Isso quebra um galhão. E por que o cofre quebra um galhão? Porque ele tem propriedade não reivindicada. Que isso aqui são as armas que algum motivo da campanha e tal, você passou e não conseguiu pegar. Então, ela ficou em propriedade não reivindicada. Mas, também, sempre mantém guardadinha aqui as armas que você planeja vender, tá? É bom também desmontar essas armas, às vezes. Elas até dão recurso, né? Então, por exemplo, se eu destruir aqui essa espada de oficial, vocês vão ver que ele vai me dar, ó, peças de metal, eletrônico, fixador. Mas eu achei o dinheiro uma das mecânicas mais complicadinhas. Então, eu priorizo o dinheiro no game do que, necessariamente, as peças, tá ligado? As peças você consegue ir upando... Caraca. Tá, isso aqui eu não vou, porque eu não dá spoiler pra vocês, fechou? Essas dicas hoje são legais. A dica dos fusíveis, a dica do armário da propriedade não reclamada, a dica de vender as coisas e a dica dos fast travels, também, de avançar na campanha. Se você fizer isso aqui, mano, que eu queria ter te dado essas informações antes. Se você fizer isso aqui, você tá suave pra montar suas builds, pra curtir o jogo ao máximo que ele tem pra oferecer, tá bom? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal pra mais conteúdo e responde aí se você tá jogando ou se você não está jogando Dead Island 2. Saiu review aqui no canal também, faz um tempinho já. Espero que vocês vão lá assistir e vai estar linkado aí no card. É nóis, tamo junto, até a próxima e tchau.